Olá! A ingestão de alimentos cruz oferece vários benefícios para a saúde. Por outro lado, também pode causar doenças se a higienização não for correta. Existem mais de 250 tipos de doenças transmitidas por alimentos, a maioria causada por vírus, bactérias e parasitas presentes na água. Confira agora a forma correta de preparar a comida. Frutas e legumes devem ser lavados com água e sabão e uma esponjinha para esfregar as cascas. Folhas e verduras devem ficar de molho por 15 minutos numa mistura de água e cloro. E os ovos devem ser armazenados sempre dentro da geladeira. Não é aconselhado deixar na porta do refrigerador, porque nesse local a temperatura varia muito e o alimento pode estragar com facilidade. Junto com o milho e o trigo, o arroz forma o trio de grãos de cereal mais consumidos pela população mundial. No Brasil, o mais popular é o tipo agulhinha branco, que divide diariamente o prato com feijão. Contudo, há muitas variedades de arroz encontradas pelo mundo. Só em cores, a Rice Association estabelece sete classes de tonalidades com base na cor do farelo. As variantes são inúmeras, até porque o arroz sustenta uma série de subprodutos, como óleo, vinagre, farinha, biscoito, tempero e até bebida. Além disso, cerca de 90 mil amostras de arroz cultivado estão armazenadas no Banco Internacional de Gênes para serem usadas por pesquisadores. O maior produtor mundial de arroz é a China e o Brasil fica em décimo lugar. A aveia é considerada um super cereal e um alimento funcional. Além de ser fonte de energia, possui uma qualidade de nutrição superior a outros cereais. A aveia possui elevado teor de fibra solúvel, a beta-glucana. Essas fibras retardam a passagem intestinal, o esvaziamento gástrico e também a absorção de glicose. Por isso, é indicada para indivíduos que têm colesterol alto e também para pacientes diabéticos. E por regular o intestino, previne o câncer de cólon. Quando utilizada como ingrediente de produtos de panificação, devido às suas propriedades tecnológicas, como a retenção de umidade, ela retarda o envelhecimento de bolos. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto